O futebol nos define e, como toda paixão, provoca risos e pranto. Por ele, a gente até se fantasia. Isso vai além do resultado das partidas e a desenvoltura dos jogadores. E como nenhum outro esporte, poucas atividades humanas é um fenômeno social e emocional. Tendo como estímulo a paixão do brasileiro por futebol, a exposição mostra o esporte de forma mais ampla, incluindo a religião. Quando nossos ídolos não cumprem suas missões, até eles apelam para os santos. O futebol pode até ter surgido na Inglaterra, mas foi o Brasil que criou o futebol arte, o futebol de botão e o pebolim, mais conhecido como totó. Aqui você pode brincar, se divertir, interagir e até testar seus conhecimentos participando de um quiz. Momentos históricos são revelados através de painéis, vídeos, bolas e chuteiras. São mais de mil fotografias e os melhores momentos da seleção brasileira, como as vitórias nas cinco copas. Em 1950, o futebol já era o esporte mais popular do mundo, principalmente no Brasil, a quarta sede da Copa. Para o torneio, foi construído um estádio ainda sem igual no mundo, o Maracanã. Mas o jogo decisivo ficou na história como o Maracanazo, o dia em que o Uruguai calou o Brasil inteiro. Em 1958, na Copa realizada na Suécia, o pessimismo ainda rondava o Brasil depois da derrota. Garrincha finalmente foi instalado para o ataque e Pelé, uma adolescente de 17 anos, estreava em campo. Até hoje, o jogador mais novo a disputar uma Copa. Surgia, então, uma nova escola, a do melhor futebol do mundo. 62 foi a vez da chamada Copa de um homem só. Pelé se machucou no início e a bola ficou com Garrincha. O Mané jogou por ele e por Pelé. E o Brasil venceu. Na Copa de 70, realizada no México, o Brasil conquistou seu terceiro título. E assim, adquiriu o direito de manter a taça Jules Rimet em definitivo. No Mundial de Futebol de 94, nos Estados Unidos, o técnico Carlos Alberto Parreira ajudou a fazer a fama de Dunga, que crucificado depois da vergonha de 90, foi transformado em líder e ídolo. Romário virou um marrento herói nacional. E o resultado foi Petra. Em 2002, o Brasil fez uma brilhante campanha na Copa, eliminando as seleções da Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha. Esta última, na final, acabou tendo Ronaldo como artilheiro, com oito gols. Ele e Rivaldo foram os grandes nomes da conquista do Penta. Entre tantas peças cuidadosamente protegidas, existem as que estimulam a interação, como o futebol de botão e o totó. Jogos eletrônicos para testar o conhecimento do torcedor visitante e até um quiz com tela touchscreen, através da qual você pode escalar seus jogadores favoritos para a seleção. Aqui também está a camisa de Pelé, do final da década de 60, e a que pertenceu ao rei, com autógrafos de todos os jogadores da Copa de 66. O agasalho que Amarildo usava para treinar e ser considerado o herói da Copa de 62, depois de entrar em campo para substituir Pelé. E ainda, a camisa de Cafu, que traz escrito 100% Jardim Irene e faz o brasileiro voltar no tempo e lembrar da conquista do Penta. O futebol nos define, nos influencia e revela as interfaces do esporte, seja nas artes, na moda ou na tecnologia. O propósito da exposição é, na verdade, mostrar a influência do futebol brasileiro para os brasileiros, né? Então, nós temos a influência das crenças, a influência da moda e tudo o que influenciou a partir do futebol, o restante da vida do brasileiro. Foram peças doadas de jogadores, nós temos peças doadas do Cafu, medalha dele, nós temos a bola, temos peças do Pelé, temos peças do Ronaldo. Então, essas peças doadas diretamente dos jogadores que fazem a brilhantar ainda mais a exposição. Falando em tecnologia, painéis multimídia mostram a evolução do preparo físico, das bolas, dos uniformes, dos estádios e até das mudanças nas regras. No cantinho dedicado à moda, os uniformes de lã dão lugar a outros recortes e estilos, até chegar aos mais modernos usados hoje em dia. Os estádios, que serão os grandes templos das 12 cidades-sede deste ano, também ganharam um espaço especial na exposição. Totens, para promover o turismo no Brasil nos próximos meses. Tchau. Tchau.